Fala aí meus amores, eu sou o Estão Ruiz e veja mais um vídeo no canal Meu Deus do céu, o que é isso que é essa, né? Mas enfim, gente, hoje eu tô aqui com vocês porque hoje eu tenho um desafio pra fazer com todos vocês aqui Valendo o que? Valendo o que? E prepara, valendo 100 reais no PIT Conseguimos? Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, pera, você mandou a gente separar em dupla, vai ser 100 reais pra cada ou 100 reais pra dupla? Ixi, eu não tinha pensado nessa, então? Pra cada Pra cada Pra cada, vocês querem? Lógico Lógico Não, não, vai quer 100 Pra dividir É, que eu gosto da nota de 50 Galera, vai ser o seguinte, quem ficar por último ganha 100 reais, que é 200 200 200, um pra cá ou pra cá Fica 200 200 Então, mas esse que eu tava falando Que é essa daqui, né? Ó, enfim Ah, gente, isso a gente vai descobrir Eu conheço a casa de cabra rápido Meu, meu É Conhece o quarto da Letícia Rapaz Esse aqui vai Enfim, galera, quem ficar por último ganha 100 reais pra cada um Mas enfim, galera, bora começar esse esconde-esconde aqui em casa Nunca tinha começado Meu, eu vou contar até... Dois minutos Dois minutos? Dois minutos Nossa, tudo isso? Lógico É duplo, até um carregar a churra e colocar o outro lá em cima Sei lá, a letra lá embaixo Ah, não tem o dito da onde vai se esconder É, não tem o dito da onde vai se esconder Gente, volta aí Ei, gente, volta aqui Volta aqui Eu já peguei e comecei a gravar aqui já Será que eles estão ansiosos ou não? Será que eles estão ansiosos ou não? Ó, prepara o celular pra gravar Onde cada um Cada um vai se esconder Então só grava um Grava com o seu Não, grava com o seu Não, grava com o seu Já tá aí na mão, já Enfim, gente, bora lá E eu vou contar até dois minutos Minha Deus do céu, eu só quero ver O que isso vai dar Um Ah, João Ah, gente, começou, começou, vai Agora eu vou contar aqui Então, um Dois Tchau, gente Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Mano Mano, quer ver? Tem como pular ali Vim aqui e se esconder aqui atrás Só que é meio perigoso, né? Não, é Não, aí não tem como Só por aqui Quarenta e seis Quarenta e sete Vai, vai Claro, consegui É só sentar aqui, nego Vamos ali, formule Não, eu vou lá Eu vou deixar Você tá gravando aqui E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado aí nego E aí E aí E aí A escada vai estar aí Será que ela não vai ver se derrubar a escada Vamos sentar aqui ó E se não derrubar a escada mas depois quando ela vai descer Nossa tem luz mano Caraca nego Meu Olha o tamanho disso Caraca Nossa muito pica né Que calor Nossa muito quente aqui em cima É E esse barulho Caraca Nada nego parece um negócio de choque Não nego Falaram que aí ó Cuidado Olha Você tá doido Vamos ver Vamos ver tudo isso aqui Negra a gente não acha gente aqui nunca Você sabe disso né Mano Eu não imaginava que você fazia um porão desse tamanho não Vai armar muita coisa aqui Sim né Juro Mano Olha isso Olha isso Velho Aqui eu não entro nem ferrando Olha isso nego Não consigo passar um rato que eu saio correndo Sem louco Eu pulo lá de cima da escada Então rapaziada é isso Agora a gente vai ficar aqui Eu tenho certeza absoluta da minha vida Que a gente não encontra aqui A gente aqui nunca Coçando a bunda né A gente tá coçando A gente não acha gente aqui nunca mano Que a gente tá no porão da casa dela Tá ligado Ela nunca que ela vai ter coragem de subir aqui E tipo E aqui a gente vê todo mundo e ninguém vê a gente É É Os hackers né pai Vai nego Vamos lá no cantinho Vai que tá muito tranquilo Vai achar um lugarzinho de boa pra sentar Olha Aqui também ó Fuja velho Mal medo de ir lá nisso aí Dá um chocão Tá maluco Sim Não Bizarro Mano imagina os ratos aqui a noite eles fazem festa Aham Nossa mas tá muito quente nego Meu Deus velho Ai que susto fica muito difícil Nossa Tem que ficar aqui Se a neve abrir um pouco a porta A gente faz isso uma beijo O Duduro que não tem nem como sentar nele Credo que isso Credo Que isso Que isso Apaziada quem sabe que é isso Ai credo E 120 Lá vou eu galera Se prepare que a Lele aqui vai atacar gente Agora Vou procurar aqui Mano Vou procurar bem rapidinho Porque eu quero achar Meu Eu acho que não tem ninguém aqui Porque eu não vi nenhum barulho Esse aqui tá muito duro Meu Deus Gente Esse aqui tá emperrado velho Enfim não tem ninguém aqui E aqui também não Tá Enfim gente Vou olhar bem Aqui não tem ninguém pra se esconder Enfim Essa parte não tem ninguém Porque não tem como se esconder aqui Vou ver aqui nos quartinhos também Ai meu Deus do céu gente Essa sala É uma bagunça Ai meu Deus Vai 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 Gente Eu quero essa Tá Ai meu Deus Será que tem alguém aqui? Não Nossa Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu, vai querer esse bicicleta. Tá, não tem ninguém aqui, vou ver no banheiro. Ai, gente, vai atrás da porta, não. Não, vou ver se tem alguém aqui embaixo, porque eu já me escondi aqui uma vez. É, não tem ninguém, gente. E quem estiver aí, eu acho que não estaria vivo não, porque, meu Deus, vamos ficar sem ar lá dentro. Meu, primeiramente, eu vou procurar aqui fora, depois eu vou entrar pra dentro. Uh, tô cansada já. Vou procurar aqui dentro do carro também. Ai, não tem ninguém. Ninguém. Ninguém, ninguém. Será que tem alguém no carro do Vini? Ah, também não tem ninguém. Tá, entrei pra dentro já. Atrás da escrutina, ninguém. Gente, não tem ninguém atrás da escrutina. Meu Deus. É muito difícil, gente, juro pra vocês. Ou é eu que não sei procurar mesmo. Nascido e criado no mar. Nascido e criado no mar. Eu era um feliz que, sabe, que eu queria pedir mais a mão no lixar. Nossa, agora eu tô em paz, nego. Mano, se tiver alguém aqui, eu vou rir muito, velho. Juro pra vocês. Ah, não tem ninguém aqui. Mas se tivesse, eu ia rir muito. Meu, esse quarto, minha mãe trancou. Então, não tem ninguém aqui. Mas vamos ver na janela, né? E a mãe, ela deixa trancada aqui, porque aqui é um escritório, gente. Aí, ela trancou. Não tem ninguém aí, então. Tá. Ai, gente, senhora mãe. Ai, ai, agora esqueça. Tô com o único problema. Vem, imagina isso daqui, ó. Cê tá rico. Mano, olha aqui, apaga. Olha a luz ali, vermelha. Tem ali no cano. Olha aqui, vem aqui onde eu tô. Tem uma luz vermelha. O posto. Não quero ver isso, não. Enfim, gente. Mano, eu não sei como que é pra esse negócio. Abri. Mentira! Mentira! Achei o Pedrinho, perderam. Não, fecha isso. Não, achei, 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 achei. Mano, vocês foram os primeiros a ser encontrados. Duvido. Juro pra vocês. E agora vocês vão me ajudar a encontrar o pessoal dessa casa, né? Que saco, sério? Juro. Meu, eu rodei a casa inteira. Só que agora eu falei, não, agora eu vou encontrar em detalhes por detalhes. Nossa, o oxigênio é tão bom. Vai. Vai, agora vocês vão me ajudar a encontrar todo mundo. Mano, eu abri tudo, velho. Não tava achando vocês. Mano. Gente, faz cinco minutos que a gente tá aqui pra mais. Ele se achou agora, só agora. Dá pra ouvir os gritos. Ela achou agora primeiro. Trinta minutos. É, eu tô morrendo de calor. Eu já aprendi até a ficar equilibrado aqui, ó. Tô sem mão nenhuma segurando só nesse pedaço de cepo de madeira, ó. Aí eu posso mexer, ó. Segurando aqui. Ela já tá segurando aí. Giro. Mano, que calor da porra. Muito calor. Mas olha, só pra você ter noção, presta atenção, o sol tava batendo na nossa cara, agora o sol tá abaixando, subindo. De tanto tempo que não é esse aqui. Exato. Depois dele ter torrado todo mundo. Eu acho que aqui não vai tá não. Eu acho, meu, ó, vem aqui. Eu acho que ele, tipo assim, não sei. Não, não sei, vem. Ai, mentira. Ó, ó, achei aqui. Olha o casalzinho aqui. Vé, como você sobra aí? Mano, mano, eu não sei. Mano, você é louca. Ó, os dois juntos? Eu peguei a hora torrando esse sol pra você achar. A viagem que você subiu aí. Por ali, né? Traga, vai, né? Vem caminhando. Gente do céu. Meu Deus, você é louco. Mano, desce aqui. Boa sorte pra descer. E a Ana Júlia se dava com. A Ana Júlia, toma um coitado aí, véi. Vê, deixa eu não ter noção de como caminhar aí, mano. É? Ó, espalha, né? Ó, o seu ar ali em cima do ar condicionado. Vixe, mas, mano, você tava com o Vitinho, abraçadinho com a Ana Júlia. Ó, vai, né? Aí, tá, tem o que livre. Mano, eu tô escutando o barulho de escada. Pera, tá escutando o barulho de tudo. Menos da Letícia chegando aqui. E calor. Eu tô muito exausto. Eu tô muito exausto, parece que eu tô na mata, Rinho. Ó, o bom é que a gente deixou a escada aqui. É, agora você imagina se alguém passar ali e arrancar essa escada. E o que a gente vai fazer? Gritar. Não. Não, gritar mesmo é pra poder descer. Oi, Nego, seus olhos. Ai, Nego, não sei se foi... O que é isso, Peter? O que é isso, Peter? Não sei se foi uma boa ideia. Também não. Se você soubesse, tinha tomadinha aqui pra carregar o celular. Então. Enfim, gente. Agora só falta o Vini e o Ador. Eu acho que tá aqui em cima mesmo. Porque você e o... Vocês quatro tavam aqui embaixo, então provavelmente eles vão tá aqui em cima. Eu acho que eles vão aqui em cima. Eu também acho. Porque, tipo, vocês quatro tavam aqui lá embaixo. Eles queriam nos esconder aqui no mesmo lugar que a gente. Sério? Não, não deixou. Calma. Ô, Peter, fala aí. Eu te dou 100 reais. Nossa, viado, vai. Aonde? Não, sei. Eu te dou, prometo, de dedinho, de dedinho. Não, eu não vou falar, eles estão aqui, ó. Mentira, eu tinha visto isso, só que eu... Como? Posso subir pra ver? Oi, Nego. Vamos subir nas duas. Deixa eu ver. Alguém segura a escada aqui? Um momento. Segura aí, Peter. Gente, ô, tá aqui mesmo? Mentira. Acho que a gente foi. Foi! Foi descoberto! Sério? Para, 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 para. O que você tá fazendo aqui? Oi, a gente vai achar. Mentira, que eles estão lá em cima. Mentira! Deixa eu subir. Vai lá, vai. Não sei. Aham. Mano, olha a altura. Ah, ela molhou semião no barqueiro. Que que dá, né, mano? Vai tentar semião pra gente também, né? Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Meu Deus. Vai acontecer. Ô, vem segurar. Pedro. 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 Oi. Segura. Mas enfim, ó, vou fazer o piquizinho agora pra vocês. E é isso, gente. Bom, é o seguinte. Agora eu vou investigar porque os meninos falaram que aquilo era muito perigoso. Tipo, tem uma cara assustador. Então, quem sabe um dia eu vou entrar ali e sei lá. E vendo o que vai dar nisso. Enfim, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês querem isso. Mas é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. Se inscreva no canal se inscreva no canal.